Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje é dia 14, dia do gato, dia do cavalo e também o dia da borboleta. Então hoje é dia de julgar 914, né? Não vou abandonar também o galo, principalmente aí com a 749. E tá aí algumas milhares para hoje, 9753, 0142, 2986, 8914, 8654, 5749. E mais uma vez lembrando que é sempre bom julgar valendo o duque de dezena, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com a banca forte, minha grande amiga Jéssica. E um abraço aí para o meu amigo Vitor. E vamos aí algumas centenas aí, ver se a gente conta. Nós acertamos só a 0,99, né? O porcão aí com a 770, o macaco com a 0,65, o gato com a 0,55. Tô de olho também nesse camelo aí com a 429. Esse tigrão aí com a 98,5, o cachorrão aí com a 920. Esse gato aí também com a 154. Talvez seja uma ótima, né? Então vamos ver aí se nós já começamos aí a quinta aí com chave de olho, né? Um abraço aí para o meu grande amigo Josué Polido. Sou Walter também lá do Recanto da Zema. Então tá aí os palpitos então aí para o dia de hoje. Bom dia aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte! Cheap! Cheap!